Música Olá, hoje nós vamos conhecer as casas bem antigas aqui da Suíça Qualquer coisa, você fica aí até o final, não sai daí Música Vem, vem cá mãe No verão, aqui tem muita construção pessoal, olha só pra isso Eles aproveitam o tempo bom, na verdade a gente nem tá no verão ainda, né, a gente tá na primavera Mas as obras já começam, né, pra poder terminar assim quando o verão estiver terminando Porque no inverno não tem como fazer obras Eles começaram no inverno, mas é muito ruim, né, é muita neve, é muito frio, é muita chuva E agora no verão dá pra trabalhar legal Música Aqui pessoal, olha só Essas casas aqui, elas já são bem mais antigas, mas continua sendo bonita, né, não? Olha que ali tem um balcão aqui atrás, não é balcão, é varanda E a porta fica do outro lado, né, aqui atrás da casa, é interessante, né Aqui, essa, a varanda já fica do outro lado Mas olha como que é legal aqui pessoal Toda essa aqui é tipo um condomínio que temos no Brasil, né Só que aberto Olha que maneiro, né E aqui é a garagem E a garagem dessa casa fica embaixo Muito bonito, né gente Olha só, vocês podem perceber que aqui na Suíça não tem muro, né Em todo lugar é assim Olha só que tem varanda na frente e atrás Olha, tem essa varanda aqui na frente E tem varanda lá do outro lado também Aqui, olha, isso aqui é pra colocar bicicletas Bem legal, né Tem telhado E as pessoas colocam com cadeado ou sem cadeado Olha que maneiro E fica protegido da chuva, né Da neve Olha aqui pessoal, que lindo Essas casas aqui Nesse tom de azul Muito bonito, né Isso eles pintaram há pouco tempo Porque Tá novo, né E eu não lembro de ter visto isso aqui Olha isso aqui Já bem antiga pessoal, olha É a mesma dali Olha só essas casas aqui na frente Olha filha, essa casa aqui bonita Que interessante A cor é super interessante Essa ali na frente, olha Essa aí Tá vendo? Esse vermelho Isso é bem legal, né Esse material que eles fizeram Parece assim que nunca fica antigo Fica sempre limpinho Gostei Dá pra ver que eles pintaram Isso aqui, né Mas Aquele telhadinho ali não foi trocado Olha só como fica super antigo, né Super sujo Por que que não troca, né? Por que que não colocam Mais bonito? Não é não? Aí ficaria bem mais legal Vocês podem ver as casas antigas Elas tem as janelas Que abrem pra fora, olha Tem, peraí mãe Tem o vidro E as janelinhas azuis, olha Elas abrem pra fora E fecham, olha Bem interessante, né? Olha só aquelas casas ali atrás Pessoal, já são super antigas Vocês podem ver que as casas antigas Mesmo assim São bem bonitas, né não? Olha lá As janelas são super pequeninas E abrem pra fora Olha esse balcão aqui Que pequenininho A gente fala balcão Mas o nome é varanda, né? Olha só essa varanda aqui Muito pequena Será que no outro lado tem varanda também? Olha aquele ali Que colocou um armário Do lado de fora As pessoas colocam aqui Do lado de fora A geladeira também Porque no inverno é É... Como é que fala? É frio, né? Então a gente já economiza energia Olha essas casas aqui Já são super bem mais antigas As janelinhas que eu falei pra vocês Olha Aquilo ali do lado Deve ser a cozinha E o banheiro Por isso que não tem a janela que fecha Nos quartos A janela fecha Que é pra ficar escuro, né? Ah, desculpa, meu amor Ah, desculpa, mãe É tão gostoso a primavera, né? Pessoal, olha só Fica tudo tão claro Tudo tão bonito Pessoal, olha só Essas casinhas que vocês estão vendo ali, elas são, eu acho que são privadas. Olha, amor, se você não está privada, você acha que é uma casa privada, pessoal, olha só que legal. É tão bonitinho, né? Eu gostaria de morar numa casinha assim, com um parquinho do lado de fora. Olha aqui esses outros, assim. Vocês estão percebendo que as casas antigas, elas têm as janelas bem pequenas, né? Por que que é assim? Por que que antigamente a gente construiu janelas pequenas? Não sei. E aqui fora, olha, é o lixeiro. As pessoas vêm aqui, jogam o lixo dentro dessa lata e do outro lado é orgânico, né? Para colocar restos de comida e depois o lixeiro vem e pega. Olha que bonitinha aquela casa ali. Super pequenininha. Tem ali atrás uma churrasqueira. Bem bonito. Olha aqui essas varandas. Super pequenas. Mas parece ser tão aconchegante. A senhora está sentada ali, super fofo. Hoje o Henrique está passando o fim de semana lá na casa do biológico. E amanhã ele vem. E vocês que sempre perguntam pelo Henrique, gente. Quando o Henrique não está nos vídeos é porque ele está na escola quando é fim de semana, né? Aqui na Suíça, as crianças vão para a escola de manhã e à tarde. Então, três vezes na semana o Henrique chega em casa às 16 horas. Então, não tem como eu sair e fazer vídeo, né? E eu tenho que ver quando é que dá com o Michel. Que o Michel, ele... Eu tenho que fazer quando ele tem lixo. Porque ele que dirige, né? Eu não tenho carteira de dirigir. Então, vocês já saem. Quando o Henrique não está nos vídeos é porque ele está na escola. Tá bom? Gente, olha que árvore linda ali. Caramba, essas plantas são muito bonitas. A primavera é um espetáculo, não é mesmo? Então, vamos continuar nas casas. Olha aqui essas casas. Super antigas. E modernas de alguma forma, né? Que são bem interessantes como elas são do lado de fora. Não é não? Que da hora. Como? Papai, como é que você está aqui, sabe a Tayra? Vem. A Tayra está preocupada porque o papai está ali na rua. Me dá a mão, mamãe. Papai, como? Papai já vem. Vem, papai. Papai já vem. Como é que você está aqui? Olha só essas casas, gente. São antigas, mas são tão bonitas, né? Parece um alumínio do lado de fora. Divãs? Como é que você está aqui? Como é que você está aqui? Não é que você está aqui? Não é que você está aqui. Não é que você está aqui. Estão vendo os passarinhos? Que lindo. Olha para isso, gente. Que gostoso, né? Não. A primavera é muito maravilhosa. Tem uma coisa ruim nisso, né? Contudo, na vida. Que é os pólen, né? Gente, eu sofro pra caramba. Ai, mas... Eu vou sobreviver. E se você chegou no canal agora, nós somos uma família linda e muito feliz vivendo grandes aventuras aqui pela Suíça. Aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Não é não, Taira? Sim. Gente, aqui é tão aconchegante, né? E é tão bom. Hoje está fazendo 20 graus e está assim super gostoso, super tranquilo. Eu gosto demais quando está esse tempo assim, que a gente anda livre, né? Não precisa andar com um monte de casaco. Olha como é que está a Taira aqui. Super livre. Né, meu amorzinho? Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. E se você está gostando desse vídeo, deixa aí logo seu like, tá bom? Pra eu saber que você está gostando desse conteúdo, ok, pessoal? Você está gostando das casas antigas que não são tão antigas assim? Olha só aqui. Olha que paisagem bonita aqui, gente. Olha só pra isso. A garagem aqui também fica lá embaixo, lá no fundo. Olha aqui. Vamos lá com o papai, meu amor. Vamos com o papai. Tinha. Olha só isso aqui no chão. É só tudo amarelo. Caiu tudo daqui da árvore, ó. As folhinhas. Olha só como que é linda a primavera. Aqui a formiga. Com uma folha na mão. Que bonitinho. Mas olha só, pessoal. Que cores lindas, né não? Olha como são minúsculas aquelas janelas. E é bem interessante isso aqui, né? Tipo assim, um quadrado, um retângulo. Engraçado, né? É aqui do lado, olha. Verde. As casas verdes e marronzinhas. Dá pra ver que é um antigo, mas é um antigo bem conservado, né, gente? E as casas aqui não são tão caras. Esse parquinho aqui é tão legal, pessoal. Ali os dois pulando. Muito da hora, né, não? O esprengue, baby. Luz. Vai, Tara. Você levanta, filha. Levanta, filha. Levanta, mãe. A Tamara tá aqui encantada com esses troncos de árvores, né, vida? Você tá aí brincando? Sim, meu amorzinho. Gente, tá muito quente. Caramba. Tá fazendo 20 graus, mas é uma sensação, assim, de uns 25 graus. Tá muito calor, pessoal. Vem cá, Tamara. Vamos ali passear, vem. Vem cá, mamãe. Vamos brincar ali, vem. Tem que aproveitar, né, pessoal? E passear com as crianças, já que tá sol. Dia bonito. A Tara ali. Minha, você não tem uma força pra subir. Tamara tá vendo, mas já quer repetir também. Né, menina? Ei, menina. Olha que chão maneiro esse aqui. São, assim, tipo, restos de madeira, né? É bem interessante. Vai, mãe. Vai, mãe. Você quer cama insegura? Não? O que você quer fazer, Tamara? O que você quer fazer, Tamara? Gente, Tamara tá tão esperto. Então, minha vida. Ela meteu o biscoito todo na boca. Levanta, meu almocinho. Levanta, meu almocinho. Isso. Vamos, vamos. Levanta, meu almocinho. Segura, Tamara. Segura. Gente, olha pra isso. Que legal. Tá gostoso, filha? Sim. Isso é um balanço. É um balanço. Faz assim, pra frente e pra trás. Olha, pessoal. Pra frente e pra trás. Tamara. Ela tá ali, olhando pro pessoal ali do outro lado. Não sei o que Samara viu ali. Ei, menina. Gente, que legal isso aqui, hein? Ô, tio Zé. Eu sou realmente uma criança, né? É mesmo como você fala. Mamãe é uma criança, né, filha? Mas a gente tem que ser, né, gente? Senão... Não é legal, né? As crianças não vão gostar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri